E aí a gente tem, então, o nosso ensino remoto de emergência, com um foco mais tradicional, um foco de ensinar. A gente ainda teve, nessas experiências que a gente viu aqui, um foco que o professor é o protagonista, então o professor, ele, enfim, é o show, continua muito isso ainda. E, infelizmente, a gente viu um ensino remoto de emergência, no ano passado, baseado em aulas online, baseado em repetir o que a gente fazia dentro da sala de aula presencial, que já não funcionava do ponto de vista das aulas expositivas. E pegou essas aulas expositivas, principalmente o pessoal de ensino médio, fundo e dois, antes e finais, né, para os puristas, e colocamos isso numa tela. Se já era chato dentro da sala eu passar uma hora escutando sobre um tema lá qualquer, imagine como ficou chato para eles assistir isso à distância no computador. público. Então, esse excesso de aulas online causou problemas, vários. A gente percebeu isso em algumas escolas. Não nas escolas da Escribo, porque elas foram bem formadas e não fizeram isso. Mas eu escutei de vários amigos meus os problemas que eles estavam tendo por essa replicação da sala de aula tradicional, que já não funcionava, num ambiente online, conectado, que muitas escolas não se capacitaram antes, né, e não conseguiram formar as suas professoras. Muitos diretores e diretoras nunca quiseram estudar sobre o ensino híbrido, sobre o ensino online ou sobre tecnologia na educação. Aí virou a chave da pandemia. Eles não sabiam o que fazer. Botaram o Zoom ou o Meet e acharam que estava tudo resolvido. E essas escolas, no geral, pelos nossos dados, foram as escolas que mais perderam estudantes no ano passado. As escolas que fizeram um trabalho mais próximo do que é a educação híbrida ou do que é a educação online de verdade, tiveram um resultado bem melhor. Inclusive, em termos de retenção de matrículas e renovação de matrículas, nesse ciclo que a gente está tendo agora, né, nesse momento. A gente tem, na educação online, uma flexibilidade maior para as famílias. Muitas atividades, elas podem ser feitas a qualquer horário. E aí a gente teve, no ensino remoto, o inverso, né, aulas marcadas num horário X, que funcionava para uma família e não funcionavam para as outras. Na educação online, a gente tem um engajamento muito maior do que no ensino remoto de emergência, que foi o que a gente conseguiu e muitas escolas faziam aqui no Brasil. A gente usa práticas bem estabelecidas e lastreadas em evidências. Só se faz alguma coisa numa escola online ou híbrida, a gente sabe que aquilo tem uma chance muito boa de dar certo. E a gente sabe disso consultando as pesquisas, consultando as evidências ou fazendo pequenos pilotos e testes e escalando esses pequenos pilotos ao longo do tempo. E a gente trabalha também na educação online novas habilidades que o ensino remoto não trabalhou. E, às vezes, algumas habilidades que nem o ensino presencial da gente trabalhava antes. E aí o ensino remoto de emergência, né, o que a gente teve, né? A gente teve práticas ineficazes de ensino de aprendizagem. A gente teve muita, muita aula expositiva, assim, muito ruim, muito ruim. Principalmente para os meninos do ensino médio, fundo de dois. Foi o que aconteceu mais forte por aí. Isso é terrível. Isso deixou os alunos para baixo. Isso, assim, muito, muito, muito foco em conteúdo. Conteúdo é importante. Não acho que a América vai dizer um dia que conteúdo não é importante. Conteúdo é importantíssimo. Mas existem várias formas de trabalhar o conteúdo. E a gente simplesmente sentar aqui e passar 60 minutos numa aula, enfim, expositiva, não tem muita graça. Então, essa brincadeira de como planejar, entre aspas, a entrega do conteúdo, é o que faz o design instrucional. É isso que a gente vai pensar quando a gente está montando uma escola online ou híbrida, enfim, ou um ano letivo aí das nossas turmas. E vamos esquecer ensino remoto de emergência. Vamos pensar em como melhorar para chegar mais perto de uma escola online ou de uma escola híbrida. A gente sabe que nenhuma escola do Brasil hoje, se quiser, ela consegue chegar no nível da Flórida Virtual School. Não consegue. E, na verdade, não é porque é do Brasil. Nenhuma escola do mundo que quiser chegar no nível deles vai conseguir chegar em um ano. Porque aquilo ali existe desde 1997, vem sendo aperfeiçoado ano a ano. Tem uma equipe que já aprendeu a construir e a dar manutenção naquele ambiente e a trabalhar com os alunos dentro daquele ambiente. Então, tem um processo muito claro. Mas a gente precisa aprender com essas escolas, com as evidências que essas escolas usam, para a gente chegar cada vez mais perto, para que a gente tenha uma educação online, realmente uma educação online. Não um ensino remoto de emergência, não uma gambiarra, não um negócio que a gente fez o que dava para fazer. Agora, a gente agora está podendo pensar. A gente já passou um bom tempo. A gente já respirou. Agora vamos estudar e vamos aperfeiçoar para que o ano de 2021 possa ser melhor para os nossos alunos. Se a gente trabalhar com base em evidências e se a gente quiser realmente nos esforçar e buscar melhoria. Então, é isso. Vamos esquecer um pouco o que fizemos no ano de 2020, para a gente pensar o que pode ser feito de uma forma mais efetiva em prol dos nossos meninos e meninas. Escribo. Inovação para o aprendizado.